Levir Cup espera ter o elenco completo para o Clássico contra o Corinthians. Com a volta de todos os lesionados, será a primeira vez que o técnico contará com todo o plantel desde que chegou ao Santos. Afastado por Dorival Júnior, Cícero ficará no São Paulo até o final de 2017. O empresário Eduard Duran confirmou que o meia não será negociado e continuará treinando separadamente na Barra Funda. Em parceria com uma empresa de meios de pagamento, o Corinthians vai lançar uma máquina de cartões de crédito e débito oficial. Estima-se que a fielzinha renderá cerca de 50 milhões aos cofres do clube. Dona das principais patrocinadoras do Palmeiras, Leila Pereira, desconfiar em Cuca em relação a Felipe Melo. O volante está afastado por indisciplina, mas pode ser reintegrado ao elenco. Meu nome é Théo Sertém e essas e outras notícias você pode encontrar na Gazeta Esportiva.com. Muito além dos 90 minutos.